Kit promocional para quem está começando? Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Minuto Propetis número 9? Caramba, o pessoal está conseguindo me manter aqui firme e forte aqui gravando esse conteúdo, hein? Estou feliz demais, mas sim, já estamos quase indo para a décima semana de conteúdo com vocês. Esse espaço que a gente troca informações, a gente vê as perguntas de vocês, os feedbacks, dúvidas gerais, genéricas, que vocês mandam na caixinha do Instagram, no Face, seja nos comentários do vídeo. Então, é o nosso papo direto, nossos 5, 10 minutinhos semanais de trocar uma ideia aqui nesse espaço maravilhoso, não é mesmo? Então é isso aí, gente, vamos começar? Já estou com as perguntinhas? Já mandei, está na mão. Então é isso aí, vamos ver o que temos hoje. Meu Deus, ae, a primeira pergunta, você mandou? Mandou? Ei, opa. Não vai subir aqui ainda, deixa eu ver se eu acho aqui, depois você corta, fica rápido. É Wi-Fi. Meu Deus, ae, vamos lá. A primeira pergunta vem do Felipe Underline Welleiro. Felipe Underline Welleiro, ele falou, qual o melhor equipamento da Propetis? Caramba, é difícil responder essa pergunta, né? Eu acho que talvez o equipamento que mais englobe, assim, que a gente vê que é o maior sucesso mesmo dentro da linha, seria a Pro 6, né? Eu acho que ela agrega e soluciona uma diversidade de problemas de vocês, mas é difícil em pensurar qual que é o melhor produto. Todos os produtos estão sendo muito bem a 6, a gente fica muito feliz com isso, mas talvez a Pro 6 eu votaria. Você teria uma opção aí? Qual que você escolheria? A Pro 6. Então, o pessoal está aqui meio... A Pro 6, então. Então é isso aí. A segunda pergunta é da Gessiara Underline Banhos E Tosas. Ela falou, a lâmina 30 que vem com os adaptadores, pode usar sem eles? E a lâmina pode usar nos adaptadores? E a nova pode usar nos adaptadores? Sim, a lâmina 30 pode ser usada sem os adaptadores. E o novo lançamento, que é a lâmina de aço inox, também pode ser usada sem os adaptadores ou com os adaptadores. Os adaptadores foram feitos para usar com a lâmina 30, tá? Mas você pode usar sem eles se você quiser. E a de aço inox é perfeita para isso também, tá? Groomer Underline Maria Underline Lunes. Caixinha para guardar as lâminas da Pro 6. Tá aí, pessoal? Já anotem aí a caixinha. O pessoal do desenvolvimento vai ficando maluco com a gente aqui, mas é esse o objetivo. Esse objetivo é desenvolver as coisas que vocês querem, né? Vocês pedem e a gente tenta trazer. Então a caixinha eu acho que é uma saída legal, né? Tá aí um produto maravilhoso, né? A gente tem que pedir desenvolvimento, tá trabalhando bem, hein? Não, esse pessoal nem participou, mas... Eles, na verdade, estão querendo fazer um boicote aqui do Minuto Pro Pet, mas tudo bem, né? A gente tem que dar trabalho para eles, gente. Traga umas ideias. Vamos lá. A Cris Munhoz disse... Gente, com toda certeza. Nosso saque, nossa garantia é um dos maiores orgulhos. A gente não cansa de falar isso, tá? E a gente recebe muitos e muitos elogios por isso. Se você comprou no distribuidor, não tem problema nenhum. É só entrar em contato com a gente, apresenta a nota fiscal, que todo o seu produto tem garantia, sim. Seja comprado com a gente ou seja comprado diretamente de um distribuidor nosso, tá? Não tenha dúvida disso. A outra pergunta é... Poxa, isso daí é uma coisa interessante. A gente tem alguma escova aqui, gente? Alguma escova de pinos? Escova de pinos? Vamos lá. O negócio aqui é tudo na hora, entendeu? Então, passa uma velocidade rápida aí. Caramba, mas você foi fabricar a escova? Mataram a Elayne lá. Alguém salve a Elayne lá, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. A gente sabe que tem muitos cães que têm traumas, têm medo, principalmente na hora de secar, né? Isso é um grande dilema que acontece. O que a gente aconselha e que é muito legal são as escovas de pino. Você usa... Sabe aqueles negocinhos que você tem, que você coloca na cabeça, que você tira e coloca aqui do relaxante? Então, você pode usar escova sem bolinhas na ponta, para fazer uma massagenzinha no rosto enquanto seca. E uma outra dica também é secador frio, tá? Então, às vezes, o pessoal acha que o secador, né, frio, às vezes, pode atrapalhar. O cachorro, ele gosta, geralmente, de ventinho na cara. Então, às vezes, você vai acalmando eles e depois você pode até iniciar a temperatura quente. Mas, começando com o friozinho ali, fazendo aquela massagenzinha gostosa na cabecinha dele. Vamos ver se a gente acha algum videozinho. A gente até deve ter alguns materiais assim, para se tiver, vocês colocam aí. Se não, né, o Itagero vai me zoar de novo. Então, é uma tática boa. E uma outra tática, já aproveitando, deixa eu ver se tem... Ah, eu tenho aqui, a Pro 4. Um outro dilema é na hora de fazer os rostinhos. A gente gosta muito da Pro 4, por causa do barulho dela. Então, é uma máquina muito silenciosa, ela não vibra. Quando ela chega perto dos rostinhos, ela ajuda demais a fazer esse trabalho. Uma coisa que a gente gosta de pontuar é a ergonomia dela, que ela é feita para ser passada dessa forma, né? Às vezes, as pessoas querem passar assim, isso acaba arranhando o cachorro, isso acaba incomodando. Então, se você seguir dentro da linha padrão dela, tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer esses animais de rostinho quieto e vai terminar aquela tosa maravilhosa. Tá bom? Última pergunta é do Kit Promocional de Equipamentos para quem está começando a tosar. E aí? Dá para dar? Está autorizado já? Voltei a ser o Papai Noel de novo, então? Então, beleza. Então, gente, vamos estar anunciando nessa semana no site um kit promocional aí para quem está iniciando dentro do trabalho. A gente sabe que quando vocês fazem o curso, né? Vocês estão com, às vezes, uma condição financeira apertada, vocês precisam começar a produzir. E como a Propetis pensa em tudo e ela pensa em vocês, a gente quer escutar isso e tentar fazer algo que possa encaixar dentro do seu orçamento. Então, a gente vai estar anunciando aqui, lançando no site, corra lá no site da Propetis, que a gente vai ter um kit promocional para quem está começando. Não sei ainda porque, que nem a gente gosta de falar, o Minuto Propetis é um espaço descontraído, a gente não se prepara, a gente gosta que essas perguntas sejam espontâneas, né? Então, para a gente poder fazer as coisas que a gente sente no coração e que vem na hora. Então, a gente vai estar lançando um kit promocional para quem vai estar iniciando aí sua carreira como groomer, como esteticista animal, tá? Então, corram lá no site, provavelmente vai estar também disponível com os distribuidores também, tá? Então, é isso. É isso. Falei tudo? Falei tudo? Fechamos. Agora é a parte que você vai. Então, é isso, gente. Encerramos mais um Minuto Propetis, já sabe, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva no canal, siga-nos em nossas redes sociais, Propetis BR, no Instagram, Propetis BR, no Facebook, Propetis BR, no TikTok, Propetis BR, no Twitter, ou não tem Twitter ainda? Ah, tem Twitter, a gente só não está postando coisa no Twitter, né? A gente vai fazer uma campanha depois para o Twitter, alguém usa Twitter? Escreve aqui no comentário se você usa Twitter para a gente interagir, às vezes pode ser um lugar legal para a gente trocar uma ideia com vocês, fazer uns conteúdos novos, tá bom? Então, é isso. Esqueci de falar alguma coisa. Então, gente, estamos encerrando por aqui. Um grande beijo para vocês e até o próximo Minuto Propetis 10, hein? Jogue umas ideias aí, ó. Mandem lá na caixinha de perguntas que a gente pode fazer nessa décima semana. A gente podia fazer algo diferente, né? Pô, 10 semanas já, hein? Imagina! Então, é isso. Fica a dica. Beijão, gente. Tchau, tchau. Tchau.